Episódio de hoje, tutorial de canal do YouTube e com vocês, Shane Anthony. Olá, eu sou o Shane Anthony. Hoje aprenderemos a fazer um canal de maquiagem no YouTube. E hoje nós temos uma convidada especial, minha irmã Shana Antonia. Vem comigo! Oi, olhadinhas da Shana. Tudo bem? Bem-vindo a mais um tutorial de make-up. Ai, eu tô muito feio, eu tô com a cara lavada, sabe? Essa é a primeira parte do tutorial de maquiagem. Toda mulher se acha escrota sem maquiagem. Eu não sei por que esse negócio acontece. Eu também estou assim, eu não sei, eu acho que elas se veem assim. Mas depois da maquiagem vocês vão ficar belíssimas, tá? Fica comigo e acompanhe. Shana! Ai, puta que pariu. Mas eu tô gravando! Eu sou youtuber, porra! A Suelen Cristina fez a minha maquiagem, ela já tirou metade aqui. Depois mostra, maquiai outra metade e bota no ar essa bosta. A importante, existe uma cota nos vídeos de tutoriais de make-up que você precisa falar delineado, perolado, mate e contorno. Umas 737 vezes, tá? É uma cota, existe um sindicato das maquiadoras. Vamos começar preparando a minha pele, tá? Delineada, contorno. Primeiro com esse lindo pincel, né? Não, com a base. Com a base. É essa daqui. Tô mostrando aí pra vocês. Preparando. Caralho, é um pincel. Como é que é? O importante é você passar nas suas zonas erógenas no rosto, tá? Pra dar prazer. Agora são os corretivos nas olheiras. O pincel, ele precisa ser da cor da sua pele. Não? Não, não precisa. Faz um triângulo pra baixo. Um triângulo pra baixo. Nossa, a bolinha do meu olho já tá doendo. É normal? Vocês são mulheres, estão acostumados. Eu não. É mentira, eu sou mulher, eu sou a Shana. Shana Antônia. Os molhadinhos. Os molhadinhos da Shana. Nossa, gente, olha só. Tô parecendo um guaxininho invertido. Com o dedo. Com o dedo. Esse meu dedo delicado. Parece uma manilha. Fica quieta a Swellen. A Swellen tá louca, gente. Eu tô ficando bela, ela não quer me deixar ficar bela. Dá um tapinha pra... né? Você assenta a pele. É bom. Bom, agora nós vamos fazer a sobrancelha. E eu vou me inspirar na Kéfera pra fazer isso, tá? Que a Kéfera arrasa. A primeira coisa que você precisa fazer... Nossa, que fino. É desenhar a sobrancelha. Por sorte, eu sou um excelente desenhista. Meu Deus. Pera aí. Meu Deus. Eu não tô nem me vendo. Nossa. Tá igual a Kéfera, ó. Igual. Só que a da Kéfera tem uma voltinha assim. Pronto. Bom, olhadinhos. Agora vamos começar a maquiar o olho, tá? Essa maquiagem aqui. Você pode ver a cor dourada do metrô. Eu tô usando dois dedos, gente. Porque meu olho é grande, tá? É um testículo de macaco. Você sente a bolinha? Já começa a ficar brilhoso, né? Parece uma mosca varejeira. Mas na verdade são seus olhos. Agora nós vamos fazer um acabamento com essa cor chumbo. Chumbo. No canto, tá? Que é justamente aquela parte que você pega o cisco no olho pra você dar aquela blindada. Porque aí você tá começando a se preparar pra night. Vou limpar a mão, importante. Lencinho umedecido. Tá? Delineado. Pirolado. Agora vamos passar o delineador. Deus me livre. Você, normalmente, você tem que deixar o seu olho puxado, mas eu tô... Não, não tem como. Você não tem como. Então, normalmente, as meninas colocam uma fitinha. Nós temos uma fita própria para isso. Pronto. Com a fita colocada. A fita adequada. A fita adequada. Você agora vai começar a delinear o seu rosto. O que eu tenho que fazer, Suelen? O que eu tenho que fazer? Tá, tá indo. Fala, o que eu tenho que fazer? Delinear, não sei. Como assim? Passar em volta do olho? Rente aos cílios. Rente aos... Ai, meu Deus. Abre o outro olho. Eu não sei o que eu tô fazendo, gente. Abre o olho. Abre o olho? É com o olho aberto? Impossível! Impossível com o olho aberto. Aqui, ó. Caralho! Tá quase entrando no meu olho. Tô com medo. Eu rabisquei lá dentro do olho. Já fiz mais. E em cima do olho também, né? Cadê o espelho? Meu Deus. Tá lindo. Já pode tirar a fita? Porra! Agora vamos preparar a bochecha. Contorno. Com o delineador pelo lado, tá? Com esse marrom cocô aqui, tá? No olho. Tá ardendo muito. Você primeiro faz aquela carinha, né? De... Fulana, seu cabelo não tá bonito. Ih! Fim. É aqui? Porra, até... Ela tá me botando até a orelha. Parece que eu caí no chão e me sujei de graça. Agora eu não falo do nariz. Agora eu vou reproduzir as palavras da sua linha que se ensina. Agora no pau do nariz. Sabe, a maquiagem não fica feliz na toa, né? O que? Só na pontinha? É na ponta do nariz? Isso aqui é... Isso aqui é pau do nariz? Isso aqui. Aqui no pau do nariz, tá? Nossa. Parece que eu chorei graxa. Cara, projetou o meu nariz. Tá gigante. O meu nariz tá 3D. Se você agora em casa botar um óculos, você vai ver meu nariz 3D na sua cara. Ó, se eu cheirar você aí, ó. Você pega normalmente um pincel que é a cor do seu mamilo. No caso, meu mamilo tá mais escuro hoje. Depende do dia. Essa é a cor do meu mamilo em outros dias mais claros. Cara, minha pele tá ardendo muito. Muito. Vou passar mais, tá? Ó o meu bigode, dá pra ver que tá... Eu tô suando aqui, né? No bigodinho do Chaplin. Eu vou passar esse pó translúcido. Um pó translúcido. Eu mal estou vendo ele. Parece que eu cheirei cocaína. Olha, removeu o brilho? Removeu, né? Esse é o meu cachorro, Johnson. Ele não gosta de maquiagem. Tchau, Johnson. Bom, pra finalizar, nós vamos usar um batom mate. Tá, minhas molhadinhas queridas? A cor dele é... Foda-se. Como é que passa? Como é que passa? Eu tô perguntando pra você, Suelen. Na boca. Eu sei que é na boca, mano. Porra. Fica... Faz um formato de coração do lado. Faz um... Ah, é importante você fazer um formato de coração. Então, senão fica com a sua boca fina. Vamos fazer aqui um coração. Eu fiz um coração, tá? Diz pra mim se eu não estou bela. Então é isso, minhas molhadinhas da Shana. Todos os produtos que eu usei estão no post aí, tá? São produtos da Suelen Cristina Cosméticos. Tá todos de alta qualidade. Aliás, Suelen Cristina produz, inclusive, um perfume de muito sucesso. Tem um link pro vídeo, né? Do comercial do perfume aqui também. Tá? É isso. Você não colou os cílios. E é... Eu não colhei os cílios. Ah, foda-se. Você já tá bonito assim, desse jeito, tá? Um beijo. Ai, surrei minha mão. Tchau. Fala, pessoal. Tudo bem? E hoje eu só queria falar três recadinhos muito rápidos. Ou... Dia 20 de maio agora, semana que vem, eu estarei na Filmcom em São Paulo. Vai ser um evento foda-alhaço. Com grandes produtores de conteúdo na internet. Vai ser lá no Teatro Frey Caneca, a compareça que vai ser irado. Você ainda pode ajudar o projeto do meu queridíssimo Afonso Solano, que tá transformando a mitologia do espadachim de carvão numa ópera rock, metal, uma da fucker, cara. A gente tem que fazer isso daí acontecer. Tem link aqui no post. Eu tenho que dar uma força pro projeto do meu amigo Fernando Schlepfer. Vugo Schlepfer, que lançou o projeto 365 Nus. Com pessoas nus. E fora isso, é um projeto de arte irado. Você que curte fotografia, composição, cores... Cara, é foda o projeto. O Schlepfer, ele é um puta de um profissional aqui no Brasil. Um dos melhores fotógrafos que eu já vi. E esse projeto dele é muito irado, que aliás tem na internet. Tem link aqui no post. Que ele tá querendo transformar num livro e numa exposição. Então ele está no Catarse pedindo a sua ajuda. E é sem fins lucrativos. Ele quer fazer sair o livro, ele quer fazer sair a exposição. Aliás, uma curiosidade de bastidores. Ele me chamou pra esse projeto. Pra eu posar nus nesse projeto. E eu poupei vocês dessa desgraça, né? Link aqui no post. E isso, pessoas. Um beijo forte na bunda de vocês.